Senhor Jesus, Deus do Israel, abençoa-nos, Pai, Filho e Espírito Santo, damos Tua paz, Teu amor e Tua misericórdia, em nome de Jesus. Não somos dignos, mas a Tua graça nos basta. Querido Deus, eterno e poderoso, abençoa-nos, olha para nós, Senhor, limpa nossos corações, limpa nossas mentes, permita que deixemos nossas mágoas, nossas angústias, nossas dores, nossas raivas, tudo aquilo que nos afasta de Ti, que deixamos fora, que possamos agora estar em Tua presença, com o coração limpo, com o coração aberto, com o coração pronto para conversar contigo, Senhor, para que possamos ler, ouvir e entender a Tua palavra. No nome santo de Jesus, amém e amém. Nós vamos ler agora a primeira reis, capítulo 20, começa o André, Rafa, eu, Suzana, Edna, Leal. E aí, qual que é a primeira reis? Capítulo 20. A primeira reis. Primeiro reis, no caso. Capítulo 20. Ben-Hadab, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele trinta e dois reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, Assim diz Ben-Hadab, a Tua prata e o Teu ouro são meus, Tuas mulheres e os melhores de Teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse, Seja conforme a Tua palavra, ó rei, meu Senhor, eu sou o Seu, eu sou Teu, e tudo o que eu tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, Assim diz Ben-Hadab, Enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem, Tende a entregar-me a Tua prata, o Teu ouro, as Tuas mulheres e os Teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, Que esquadrinharão a Tua casa e as casas dos Teus oficiais. Meterão as mãos em tudo que for aprazível aos Teus olhos e o levarão. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse, Notai e vede como este homem procura o mal, Pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha practa e meu ouro. E não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram, Não lhes dês ouvidos, nem o consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, Dizei ao rei, meu senhor, Tudo o que primeiro demandaste, do teu servo farei, Porém, isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo, Façam-me os deuses como lhes a prover, Se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse, Diz ele, Não se gabe quem se singe como aquele que vitorioso se des singe. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, Quando bebiam ele e os reis nas tendas, Disse aos seus servos, Pude-vos de prontidão, E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, Rei de Israel, E lhe disse, Assim diz o senhor, Viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, E saberás que eu sou o senhor. Perguntou Acabe, Por quem? Ele respondeu, Assim diz o senhor, Teus moços dos chefes das províncias, E disse, Quem começará a peleja? Tu, Respondeu ele. Então, Contou os moços dos chefes das províncias, E eram duzentos e trinta e dois. Depois contou todo o povo, Todos os filhos de Israel, Sete mil. Saíram ao meio-dia, Ben-Hadade, porém, Estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele e os reis, Os trinta e dois reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadade mandou-vos servadores, Que lhe deram avisos, dizendo, Saíram de Samarim os homens. Ele diz, Quer venham tratar de paz, Tomai-os vivos. Quer venham pelejar, Tomai-os vivos. Saíram, pois, Da cidade, Os moços dos chefes das províncias, E o exército que os seguia. Eles feriram cada um ao homem que se leopunha. Os filhos fugiram, E Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadade, Rei da Síria, Escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Ben-Hadade, Porém, E Israel e o ro Maddou, E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eles estavam lá para Afec, para lutar contra Israel. E os filhos de Israel foram nombrados, e foram todos presentes, e foram contra eles. E os filhos de Israel picharam para eles como dois pequenos flocos de iguais. Mas os filhos de Israel filledam o país. E aí veio um homem de Deus, e disse a ele, e disse, Então disse o Senhor, porque os filhos de Israel disseram que o Senhor é o Deus dos rios, mas ele não é o Deus dos rios, então eu vou levar toda essa grande multidão em suas mãos, e eles vão saber que eu sou o Senhor. E eles picharam um contra o outro sete dias, e então foi que o sete dias, the battle was joined, and the children of Israel sliveu of the Syrians 100,000 fruit men in one day. But the rest fled to Afec into the city, and there a wall fell upon 20 and 7,000 of the men that were left. And Ben-Hadad fled, and came to the city, into an inner chamber. Então lhe disseram os seus servos, Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça, e saímos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram, Diz o teu servo Ben-Hadad, Poupa-me a vida, disse a Cabe, Pois ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens tomaram isto por presságio. Valeram-se logo dessa palavra e disseram, Teu irmão Ben-Hadad. Teu irmão Ben-Hadad. Ele disse, Vinde, trazemos. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro. Ben-Hadad disse-lhe, As cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu disse, E eu disse, Acabe. E eu disse, Acabe. Parece Acabe com essas alianças. E eu disse, Acabe, com essa aliança te deixarei livre. Fez com ele a aliança e o despediu. Então um dos discípulos dos profetas disse a seu companheiro, Por ordem do Senhor, Esmurra-me, mas o homem recusou fazê-lo. Ele lhe disse, Visto que não obedeceste a voz do Senhor, eis que em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta a outro homem, lhe disse, Esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Ao passar o rei, gritou e disse, Teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-se, me um companheiro, me trouxe um homem e me disse, Vigia este homem. Se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Estando teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel, Essa é a tua sentença. Tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a venda sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe, Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi seu rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Amém e amém. Bendito seja sempre o nome do Senhor. Louvado seja sempre o Deus único e todo poderoso, o Deus de Abraão e Isaac de Jacó, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que chamou Abraão seu amigo e aquele que nomeou a Jacó. Nós pedimos agora ao Senhor que nos dê a sabedoria para que possamos interpretar, entender a tua palavra nos dias de hoje, conforme hoje nós estamos vivendo. o que acontece aqui é que nós vemos uma uma realidade mais ou menos como a que se desenha no mundo todo. Nós estamos vendo uma invasão terrorista em todo o mundo. E isso está sendo proporcionado pelos próprios governos. Aqui, a Cabe tinha permitido que pessoas de outras terras morassem com ele. Uma grande imigração ali naquele país, nas terras de Israel. E isso proporcionou facilidade para que aquele povo que estava dentro do próprio país se insuflasse contra o governo de Israel. Não que a Cabe fosse um cara bom. A Cabe não era um cara bom. A Cabe era um cara desprezível, principalmente aos olhos do Senhor. Ele não era um cara aceitável aos olhos do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ele era o rei de Israel. Nós vemos logo no início que o Ben-Hadad, ele, que era o rei da Síria, ele exigia do rei de Israel que lhe entregasse tudo o que ele tinha. Inclusive, suas mulheres, seus filhos, seu ouro, sua prata, todo o seu poder. Ele exigia que lhe fosse entregue tudo o que ele pertencia, tudo o que era dele. De certa forma, isso é uma norma de guerra. Aquele que ganha a guerra recebe o despojo. Tudo bem, isso é norma de guerra. Agora, existem outras normas de guerra também que o próprio rei a Cabe aqui não respeitou. O Senhor manda um profeta, apesar de estar desgostoso com a Cabe, ele queria acabar com a Cabe. Mas ele manda um profeta dizendo para a Cabe que ele entregaria Ben-Hadad na mão do rei de Israel. E por que ele entregaria? Porque Ben-Hadad também estava sendo desrespeitoso com o Deus de Israel. Ben-Hadad estava dizendo que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era um Deus para os montes e não um Deus para os vales. Então, como sendo um Deus limitado, aquela guerra estava a ganha. E nós vemos que a única palavra de sabedoria dita por a Cabe aqui é justamente aquilo. Cuidado! Não diga ainda que você já ganhou se a guerra ainda não ocorreu. Foi uma palavra de sabedoria que a Cabe disse quase que sem querer porque a Cabe era tão ou mais ignorante do que o outro. Tanto era ignorante que ele permitiu a entrada de todo aquele povo contrário à cultura dele. Veja bem, se você quer manter uma cultura de um país, você não permite que outras culturas invadam simplesmente. A outra cultura que entra no teu país, ela entra para somar e não para tirar aquilo da tua cultura. Porque senão você vai aniquilar a tua cultura, você vai eliminar a tua cultura. mas aí nós vemos que a Cabe após ter aceitado tudo aquilo e a Cabe se mostra muito submisso, submisso a ponto de ser repugnante, porque ele diz sim, a minha mulher e os meus filhos são teus, tudo que eu tenho é teu. ele diz ali então o rei de Israel chamou todos os anciãos vou estar aí vendo não é aqui um pouco antes eu sou teu e tudo o que tenho é teu. No capítulo 4 no capítulo 20 versículo 4 eu sou teu e tudo o que tenho também é teu. Quer dizer, ele foi bastante repugnante porque você não entrega simplesmente aquilo que é teu aquilo que Deus te deu aquilo que você tem a obrigação de cuidar. Você tem que lutar por aquilo que é teu. Você tem que cuidar daquilo que é teu. Ele entregou aquilo mas tudo bem depois que Deus dá a vitória a ele e Deus dá uma vitória a ele sobrenatural porque ele tem poucos homens ele chega a ter aqui uma quantia tal como sete mil pessoas contra perto de trinta quarenta mil pessoas do outro lado as pessoas que estavam ao lado de Acabe eram pessoas que não estavam preparadas para a guerra era o equivalente a você botar um monte de sombo mongo ali parado pronto para a guerra enquanto do outro lado de um exército todo singido todo armado todo pronto com sangue nos olhos querendo ir à luta e Deus pega e diz para ele não eu vou te entregar esse povo nas mãos aquilo era quase impossível de acontecer mas aconteceu e acontece inclusive com a ruína de um muro que cai sobre parte do exército quer dizer o mesmo muro que estava para proteger aquele exército porque quem se aproximasse dali os flecheiros de lá atirariam aquele muro ruim contra o próprio exército aquilo foi uma providência divina e Deus entrega a vitória a Acabe Acabe em nenhum momento se lembra de orar a Deus agradecer a Deus e nada vendo que estava mão de Deus porque Deus mandou o profeta falar com ele não era um profeta conhecido tanto que nem o nome do profeta é citado nesta ocasião Elias e Eliseu Elias era o principal dos profetas inclusive foi logo em seguida do tempo da seca Elias some Elias está desaparecido Elias está quieto provavelmente ele está preocupado em montar escolas e montar igrejas e montar enfim templos para que eles pudessem adorar então é um profeta desconhecido que chega a Acabe e fala a Acabe a palavra de Deus e Acabe ao contrário da lei de guerra porque a lei de guerra determina que aqueles que são na guerra aqueles que são prejudiciais ao país que sejam mortos e Acabe poupa a vida de Ben Haddad Ben Haddad que se tivesse pego Acabe ali ele o teria matado ele teria exterminado com Ben Haddad mas ele não faz ele teria exterminado com Acabe e com a família de Acabe não ele pega e poupa a vida de Ben Haddad mas ele não poupa a vida de Ben Haddad porque ele era um homem bom ele poupa a vida de Ben Haddad porque ele era um homem sumiço ele era um homem de 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 sem caráter sem moral curiosamente aqui eu não ouço falar de Jezabel mas eu imagino eu fico imaginando qual seria a postura de Jezabel ao olhar e ver que o rei vizinho está dizendo que para o marido dela que as mulheres dele e os filhos dele eram agora do outro rei Jezabel era uma mulher que tinha personalidade muito embora uma personalidade má uma personalidade dura uma personalidade cruel mas ela tinha personalidade eu fico imaginando qual seria a postura dela numa situação dessa sinceramente eu não sei se eu fosse marido dela se eu voltaria para casa porque eu acho que ela sim era o homem da casa e ela sim tomaria uma atitude contra tanto contra Acabe quanto contra Obenadate nessa situação aquela mulher de Acabe então nós vemos que a história aqui nos remete a pensar o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no mundo é justamente isso é a falta dos nossos governantes para com o próprio povo são os nossos governantes não estando preocupados com o nosso povo não estando preocupados com o bem-estar do povo a que ele segue está escrito já nos últimos versículos e disse ele disse assim diz o senhor por quanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado a tua vida será em lugar da sua vida e o teu povo em lugar do seu povo veja ele deu a vitória a Acabe ele deu a vida de Benadade nas mãos de Acabe e Acabe deixa Benadade solto livre é o que está acontecendo aqui Zé Dirceu livre Lula livre Vacari livre todo bandido solto isso está errado pela justiça divina inclusive e a justiça dos homens ela tem ela tem o princípio dela na justiça divina então isso está errado isso deveria ser corrigido e não é corrigido então nós vemos que Deus está nos mostrando o que vai acontecer com o nosso país nós vamos ter problemas muito sérios justamente porque os nossos governantes são fracos são covardes isso em todos os lugares porque não estão vendo o elementar o elementar o que é aquele que está fazendo frente contra você sem que isso seja razoável você pode ter alguém contra a tua contra aquilo que você pensa sim mas desde que aquilo que você pensa esteja errado desde que aquilo que você pensa tem a razoabilidade naquilo que o outro vem te trazer para somar na tua vida e nesse momento nós vemos que tudo o que está acontecendo está errado como é que mete fogo em carros dentro da Alemanha assim simplesmente como se fosse uma festinha como se fosse uma festa de São João como é que param o tráfego de uma grande rua simplesmente para fazer as suas orações como se você estivesse no seu país isso não se faz no país dos outros vai fazer as suas orações vai procurar um lugar para fazer suas orações não tem problema nenhum por exemplo o Brasil é um país livre onde qualquer um pode fazer suas orações aonde quer que queira aqui o budista tem vez o muçulmano tem vez o cristão tem vez o espírita tem vez todos podem usufruir da sua liberdade de religião da sua liberdade de pensamento por que que eu tenho que te proibir de ser que é o que eles estão fazendo no nosso país que é o que eles já estão fazendo em outros países então eles chegam e entram na casa de cristãos como está acontecendo principalmente na Inglaterra onde eles entram na casa de cristãos expulsam os donos da casa e passam a morar ali dentro como se a casa fosse deles destruindo todos tudo o que é natural na cultura do cristão veja está havendo uma 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 incoerência você vai a casa do outro você está sendo recebido pelo outro você tem que respeitar o que o outro tem e nesse ponto eu tenho que defender Trump que ele diz aqui não lá não lá ele não vai permitir enquanto ele for presidente e é claro que ele está com seus dias contados Trump está com seus dias contados é lógico que pelas escrituras tudo isso que está acontecendo está bem delineado nas escrituras nós vemos que isso aqui está mostrando para a gente o que é o tempo do fim o tempo do fim é o que está acontecendo isso tudo está determinando que virá uma grande força do norte e essa grande força vai tomar conta de tudo e vai causar tudo o que está acontecendo está bem descrito nos livros de Daniel no Apocalipse enfim está muito bem descrito e nós vemos que aqui em 1ª reis no capítulo 20 de 1ª reis está bem descrito bem delineado isso dá para perceber que isso já estava quase já estava previsto lá atrás você pode entender que isso aqui é uma profecia nós não temos como escapar disso agora de qualquer forma ainda que isso esteja determinado ainda que isso esteja escrito Deus não te deu autorização para deitar na rede e dizer ora já que tem que acontecer que aconteça não você tem que lutar contra você tem que guerrear contra você não pode assumir você não pode dizer como acabe que tudo que eu tenho seja teu não é assim que funciona eu te dou tudo que eu tenho porque você é meu irmão de fato não no caso ainda cabe bem adade eles não eram irmãos jamais bem adade teria dito para ele que ele era irmão agora aqueles que são irmãos de fato irmãos da fé esses sim tem obrigação de atendermos aos outros dividir o que tem isso sim então eu posso perfeitamente te aceitar como irmão no mesmo momento que você me aceita como irmão na mesma proporção na mesma situação e com o inimigo não então com o inimigo vamos morrer vamos morrer mas vamos morrer lutando guerreando porque é assim que vai acontecer é exatamente isso que vai acontecer o que está se desenhando no mundo não é novidade é tudo que já está determinado nas escrituras que Deus nos dê forças que Deus nos dê sabedoria que Deus nos dê alento que Deus nos dê capacitação para que possamos entender para que possamos aceitar para que possamos estar capacitados e continuar nessa caminhada você quer tocar alguma coisa para que possamos quando eu maravilhado contemplo a tua inensa criação o céu e a terra e os castos e os oceanos fico a pensar em tua perfeição então minha alma clama a ti Senhor grandioso és tu grandioso és tu grandioso és tu grandioso és tu ao caminhar ao caminhar nas matas e florestas escudo as aves todas a cantar olhando olhando os montes vales e campinas em tudo vejo teu eu eu vou respirar e quando enfim Jesus vier em glória e eu no ar celeste não me transportar adorarei mostrado e para sempre grandioso és tu meu Deus tem de cantar amém então minha alma canta a ti Senhor grande oh so és tu grande oh so és tu então minha alma canta a ti Senhor grande oh és tu grande oh és tu bendito seja Senhor louvado e maravilhoso seja sempre o teu santo e sagrado nome obrigado Pai porque tu és excelso onipotente onisciente onipresente porque estás nos mostrando o caminho para a nossa pátria celeste o caminho pelo qual devemos andar prosseguir sabendo o que vamos encontrar pela frente porque tu nos dizes por seus profetas tudo o que vai acontecer nada do que vai acontecer nos está oculto está sempre presente em nossa vida nós agradecemos louvando honrando e glorificando teu santo e sagrado nome hoje e sempre amém 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 põe em seu coração põe em seu coração amém 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 Senhor Jesus, já não quero ser igual, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Precisa mais de Ti. Precisa mais de Ti. Amém, Senhor. Bendito seja, Senhor, o seu doce, santo e sagrado nome. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Peço sobre nós o manto do sangue carmesim e como armadura completa descrita em Efésios 6, 10 a 18. 3. 4. 5. 5. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 14. 14. 15. 15. 15. Preparation of the Gospel of Peace. Above all, taking the shield of faith, Wherewith ye shall be able to quench All the fiery dust of the wicked. And take the helmet of salvation And the sword of the Spirit, Which is the word of God. Praying always, with all prayer and supplication In the Spirit, and what you dare not do With all perseverance and supplication For all saints. Assim, Senhor, cobertos e protegidos, Nós te pedimos que nos autorize, Senhor, A poder entrar na batalha espiritual Por nossos irmãos, Morando, intercedendo, E estando na brecha por cada um De todos aqueles por quem conhecemos, Com quem convivemos, E que passam por nossas vidas a todo instante. Aquelas pessoas que muitas vezes Nem são lembradas por nós, Senhor, Mas que estamos vendo pelos olhos espirituais Porque tu as vês, Na imensa multidão, Tu enxergaste, Senhor, Assim como enxergaste a mim, Como enxergaste a Helena, Como enxergaste a Davi, Como enxergaste a Miguel, Como enxergaste a Susana, Como enxergaste a Rafael, Ao André, ao André, ao Ale, Enfim, como enxergaste a todos nós, Nós sabemos que tu as enxergaste a todos os outros também. Nós pedimos, Senhor, em especial, Por ir a Sema Calazans, Lucinete Bezerra, Ronaldo Nardum, Gustavo de Souza, Milton Alves, Milton Alves, Heraldo Ferreira, Rita de Cássia, Maria da Costa, Ítalo Jardel, José Santiago, Walter Firmino de Lima, Rafaela Nascimento, Luciano Antônio, Gabriel Tinoco, Ana Lúcia Cardoso, Zilda do Carmo Martins, Wesley Wagner Rodrigues, Carlos Rafael Ferreira, Inês Diniz, Maurício Davi, Samuel Queiroz, Matrícia Queiroz, Marcelo Queiroz, Raquel Alves Magalhães, João Rodrigues Ataíbe, Elidão Justino, Nicolas Lima Matias, Lucas Lima Matias, José Erasmo Matias, Melissa Pimenta da Silva, Ivanda Moreira Santana, Pastora Mersas, Pastora Evolverde, Missionária Talita, a família do... Carlos, Orlando, do nosso vizinho Orlando, do nosso vizinho Carlos, do nosso vizinho Letácio, as famílias do Diogo, a família do pastor Marcos, do Rio de Janeiro, da pastora Leia, da pastora Lúcia, a família do pastor Antônio Raimundo Teodoro, do bispo Antônio Raimundo Teodoro, agora, também dirigente da Cojainas, no estado do Amazonas, as famílias daqueles pastores de Moçambique, do pastor João Madeira, do pastor João Antônio, do Felipe, do pastor de Insumo, enfim, de tantos outros, Senhor, nós que pedimos pela família do pastor Moisés, Moisés López, pela família do pastor Hans, pedimos também, Senhor, pela família de tantas pessoas, quantas vezes não nos lembramos, pela família da Isabel, pela família da Leonice, pela família da Joalice, e pela família da Ana, as duas amas, nossas vizinhas, pedimos pela Rabiba, pela Marua, pelo casamento dele, seja abençoado, no nome santo de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Bendito, Misericordioso, Deus de Israel, estamos aqui, Senhor. Abençoa-nos, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoa-nos a nós, e dá-nos a Tua paz, o Teu amor e a Tua liberdade, a Tua misericórdia. Permita-nos que sigamos sempre em liberdade, sigamos sempre na Tua paz, unidos no Teu infinito amor, hoje e sempre. Amém e amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso, caros de Deus, da de hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. amém. Amém. Beijo, amém. Beijo, pai. Beijo, mãe. Beijo, beijo. Beijo, 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 beijo. Beijo, 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 beijo. Obrigado.